Salve meus inscritos do Clonar de RP, mais pra vocês esse vídeo que tá insano, por que rapaziada? O Tiringa foi no hotel, né? E chegou lá, foi xingado. E você não vê aí o que o Tiringa fez. Deu um aí de mucalau e você não vê o porquê, né? Já trouxe aqui, rapaz, um vídeo de um mucalau, né? Ele também foi xingado aí na favela. Voltou na favela, assiste esse vídeo que é muito bom, procurou no canal aí. E na favela dos roxos ainda, ele voltou e meteu o bala em todo mundo, tá ligado rapaziada? Foi épico. E o Tiringa tentou falar a mesma coisa, certo? Deu certo? Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa aquele likezão, pegue esse vídeo pra todos os seus amigos. Lógio de RP trazendo os meus conteúdos, fiquem com Deus, é nóis, tamo junto. Eu acho que é aqui, peraí. Não, é no próximo. Tá, tá bom. E a Bela? Faz tempo que tá no vela? Como é que ela tá? Fiz um dark com ela semana passada com outra menina, depois disso aí, acho que eu não vi ela mais não. Mandou um áudio pra mim aqui, não sei se ela tá acordada não, sabe? Aqui, acho que é. Deixa eu até marcar aqui. Ela terminou, eu acho. Terminou. É, eu acho que ela terminou também. Isso aqui é o hotel? É, fique tranquilo que aqui o pessoal é bem tranquilo, sabe? Tem medo, tem medo. Não, fique tranquilo que o pessoal aqui é bem suave. Tá, tá. Você tem que ir fazer um tutorial pra eu aprender a ser bandida. É, aqui, sabe? Não, aqui eu ia pegar meu dinheiro aqui, cadê? É pra descer? Não. Fique tranquilo, viu? O Chico já peça café, as coisas, o pessoal atende, bem super atende mesmo. Eu nem sei o que tá acontecendo aqui, eu nem conheço o dono dessa... Eu tô com um cara de bandida. Abre essa porra aqui, seus bandidos, vocês são uns vagabundos, mano. Aí, ó. Vocês são uns bandidos, sabe? Eu tô indignado, sabe, mulher? Tô indignado. Me ensina, me ensina. Quer abater? Você tem que ser bandido, você tem que ser bandido. Não, mas não quero ser bandido, tem que ensinar esse. É o seguinte, quem que é o dono dessa porra aqui agora? O que o senhor precisa? Quem que é o dono dessa porra aqui? Agora que eu vim buscar meu dinheiro, que não pagaram. Que eu paguei uma... Eu vou, é o seguinte. Cheguei a um hotel, não é? Chegamos da antiga. Cadê? Quem que é o dono? Eu quero falar direto também com o dono, algum gerente. Eu não tô aí agora não. Tem algum gerente aí nessa porra? O gerente tá ocupado, todos. Não tem ninguém que eu possa falar? Que eu posso resolver meu problema aqui? Não, no momento não. Não, tem que ter alguém aí num cargo. Não é possível. Alguém que fale mais alto que outras pessoas. Que não é possível. Que é o seguinte, ô seu moço. Qual que é o problema? Diga. A antiga dona que tava aqui, eu fiz um negócio com ela. Que aqui é um hotel, certo? Não é o hotel Caliça aqui, você pede? Isso, isso. Então, aqui é o hotel, certo? O hotel faz o quê? Tem diário de quarto, as coisas e tudo mais. Eu falei com a antiga dona aqui. Não sei se ela tá aí. Inclusive, que eu nunca mais vi ela. Eu acho que ela foi embora com o meu dinheiro na cidade. Entendeu? Eu reservei aqui, um mês de suíte de março desse hotel aqui. Entendeu? Que eu falei, até que eu ia vir com as meninas aí. Acabei não vindo, sabe? Paguei aqui, sabe quanto? Vinte mil reais, adiantado. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Paguei vinte mil adiantado. Só que agora é o seguinte. Eu quero mudar esse um mês pra um ano. Porque senão eu vou queimar essa porra dessas coisas aqui. Você sabe que eu tô sendo candidato, né? Prefeito da cidade. E se eu for eleito e os pessoal não me pagarem, não me der um ano aqui de vivência grátis aqui dentro. Eu vou mandar demolir essa porra aqui. Já tô logo avisando. Então já manchamos logo o dono dessa porra. Senão o negócio vai ficar sinistro aqui nessa parada. Tá, tu lembra o nome da Tica Dona? É, eu não acho o nome. Eu conheci ela como, eu acho que era de meio de animal. A gatinha, alguma coisa assim. A agatha, eu acho. Tá. Entendeu? Entendeu? Já deu jeito logo, viu? É assim que resolve as coisas, senão eu não pago a gente. Tá, tá. É assim que quando eu for resolver uma coisa, eu tenho que resolver assim, então. É. Eu tenho que botar pra lascar. Você não vai fazer do jeito que eu quero, tipo assim, né? Não, do jeito que eu quero, não. Você tem que estar nas unas conformes, né? Tá. Eu tô no direito, aqui eu paguei o negócio. É, você tá na razão, né? Aqui eu criei um RP que eu nem conheço, mano. Quero falar com o dono agora. Vou criar uma desavença com o dono do Kalisto, tá ligado? Mano, o cu vai. Eu tô com vontade de fazer um xixizinho aqui. Poxa, aqui ó. Ah, aqui ó, ali ó. Faça ali, ó. Pode, pode, pode. É uma grama ali mesmo, ali ó. Faça aí. Ah, isso foi meme, tá? Foi meme, tá, rapaziada? Você é pica, mano. Papo reto. Tamo junto, é nóis. Foi meme, tá? É brincadeira, viu, rapaziada? Seguinte. Tá aí, Tiringa? Tô, tô escutando, diga. Ele falou que tu pode tacar fogo. Ah, é? Não vai apagar, não? Cadê o dono? Não faça o seguinte, então amanhã eu vim falar diretamente com o dono dessa porra. Entendeu? Já que não tem nenhum dono, nenhum gerente aí. Que hora mais ou menos... Tá ocupado, eu liguei pra ele. Daí ele tá ocupado. Quem que é o gerente dessa porra aqui? Ah, ele tá ocupado, ele tá lá pra... Ele veio de gerente novo ou ele é antigo gerente? Desde a antiga dona? Desde a antiga já. Ah, então é mais fácil conversar com ele. Você sabe o nome dele, você tá perto? Não, não. Não sabe. Chamo ele de gerente só. De quê? Só chamo ele de gerente só, meu gerente. Entendi. Não, pode... Pois você diga pra ele que é o seguinte, eu vou vir aqui... Entendeu? E é muito mais fácil ele ter um aliado do lado dele que ele ter um inimigo, entendeu? Entendi, entendi. Porque de verdade, se eu for prefeito da cidade, eu vou distribuir molotope pro pessoal, tacar todo dia nessa porra aqui desses caras. Aí eu tô ali fazendo uma promessa igual eu fiz lá no palanque, entendeu? E fora o pessoal que eu vi andando com essa porra aqui, desse qualquer bandeira, qualquer tipo de coisa que seja desse hotel, filha da puta aqui, desse rebanho aqui. Isso aqui pra mim, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é um rebanho de esteranatário, entendeu? Porque eu paguei as minhas coisas. E o pessoal não quer me devolver nem o dinheiro, não quer me dar nem o mês, sabe? Pra eu ficar aí dentro, morando aí dentro. Porque eu paguei o negócio, entendeu? E agora a empresa leva o mesmo nome de Hotel Calixto. Não mudaram nem o nome da empresa pra não declarar falência nem nada. Eu quero ou meu dinheiro, ou eu vou chumbar isso aqui de fogo. Isso aqui vai pegar fogo, esse hotel Felapés. Isso aí não vai ter emprego mais. Então, inclusive, eu vou falar pra você, aconselhar o seu gerente, ver ele me pagar logo, ver ele me pagar logo. Eu não tô falando com você não, viu filho? Tô falando com o rapaz aqui. Quando eu cheguei aqui pra falar com o Felapés aqui, não tinha ninguém pra falar comigo. Agora a empresa não quer falar comigo, entendeu? O que deu aí? O que deu aí, pai? Tu vai tomar no seu cu, pô. Entendeu? Ô seu Felapés. Então é o seguinte, eu já aconselho o seu gerentezinho aí, o gerente de vocês aí, não sei quem que é, pra ele achar pro mar e resolver conversar comigo. Porque as coisas são resolvidas na base da conversa. Primeiro e quando falta a conversa, né? Depois vai vir fogo, entendeu? Porque eu vou chumbar isso aqui de fogo, vou chumbar isso aqui todinho de gasolina e fogo. Igual prometi pra você, que pra mim, promessa é dívida. Vamos embora, mãe. Bom, tchau. Eu nunca vi o pessoal roubar dinheiro do seu... Tá, acho que eu sou só porque eu sou, velho. Que é roubar eu, rapaz. Quem que roubou o seu dinheiro? Ah, te lascar. Você fala com o que? Eu vou vir falar com o dono e com o gerente, pô, essa porra. É você, é você. Vou vir falar com o dono nessa porra. É você, mano. Ah, te lascar. Seus rebanhos de fé da peste. Liga, calma. Pelo amor de Deus, você tá se acedendo. Calma. Ninguém quis atender, né? Direito. Oi? Eu vou chumbar esses caras de bala tudinho, mano. Eu vou chumbar de bala. Eu vou dar uma de mucalol, mano. O que que tu vai fazer, seu doido? Passe lá na frente de carro, lá. Só passe na frente. Só passe lotado, tipo. Fica passando umas duas, três vezes lá pra chamar a atenção. Tá, beleza. Tá. Chumbar de bala tudo... Ih, caralho. Aqui dá pra eles me verem. Eu tenho que subir na onde, rapaz? Eu tenho que subir daqui, ó. Foda que eles estavam vendo a live, eu acho, mano. Tá ligado? É isso que é foda. Mas não vai dar pra matar. Os caras vão me chumbar de bala, ó. Quer ver? Eu vou morrer ainda, ó. Eu sou muito ruim de tiro, família. Tá, aqui é o melhor lugar. Tá, aqui é o... Aqui é o bagulho. Pera aí. Já achou um lugar pra eu subir em cima, mano. O que é o melhor lugar pra eu subir em cima? O que é o melhor lugar pra eu subir em cima? Tá. Blase? Hoje? Já, já. Quando eu tomo banho por tempo indeterminado, o que que ela fez? O que que ela fez pra tomar banho por tempo indeterminado? Quem que me xingou? Aquele ali vai tomar de morador. Olha o outro correndo, né, já. Tá. Quero pegar os que me xingou ali, tá vendo? Conduta? O que que ela fez? Hum, ela deve ter falado alguma merda, mano. Olha lá, os cadernos da porta-malas. Abaixa, porra. Fica parado não. Não fica parado os caras correndo. Olha os caras correndo. Entra aí. Não fica parado não, porra. Vai xingar o Tiringa, seu filho da peste. Vai xingar ninguém aqui não. Mano, foi uns três e o quinto dos infernos. Agora eu pedi pra ela vir me buscar aqui, né, mano? Vou deitar aqui e ficar de boa escondido. Mandar eu tomar no cu, rapaz. Tá achando que... Tem como subir aqui nessa porra? Morri. Vai, porra. Vou morrer, porra. Pula, porra. Morri. Agora eu morri. De volta aqui, musiquetou vocês, rapaziada. O Tiringa não perdoou. E acabou aí, né, dando troco, velho. Isso é doido. Tiringa é um monte de bala da peste, hein? E ele ainda falou, né, vou dar um de mucalol. E foi o que ele fez, né, rapaziada. Foi igualzinho o de mucalol. Ele xingou. Foi xingar lá. Mandaram ele, né? Tomando naquele lugar. Deu a volta. Subiu em cima do prédio ali. E passou todo mundo, velho. Tá ligado? Não teve como. Passou todo mundo, velho. Na verdade, ó. Tiringa é um monte de bala da peste. Então, se chegou até aqui no final do vídeo, não deixou o like? Deixa o like. Pegue esse muito pra seus amigos também, que é o importante. Fica com Deus. É nóis.